Oi pessoal hoje eu vim aqui abrir minha máquina de costura com vocês gente faz uns quatro meses que eu já comprei ela que ela tá aqui guardadinha tá até com um pouco de poeira e eu não sei costurar eu ganhei ela e eu comprei eu ganhei o dinheiro né comprei pelo site e eu queria muito uma máquina de costura eu ia comprar uma portátil mas até que uma parente na frente avó me ofereceu esse presente eu fiquei muito feliz eu acho que é um presente assim né que eu vou deixar até de herança para meus filhos né que é um presente muito legal né gente quem já ganhou uma máquina de costura deixe aqui nos comentários né quem sabe costurar a gente eu não sei costurar eu vou tentar aprender né gente e eu sempre quis mesmo a máquina de costura vamos ver o que eu vou me dar bem né que essa máquina de costura e é isso já dá um like se inscreva no meu canal e ativa gente eu optei por essa marca aqui dizem que ela é muito boa né e vamos ver que realmente né que eu vou conseguir costurar nela acho que não é a máquina né é é a mão da pessoa mas eu vou tentar prestar olha só ver esses carretéis tem também essa peça aqui olha só motorzinho gente olha que sonho né quer que eu posso pedir dois mil novecentos dezoito gente Factorijo linha J安全ia J artigo aulas devem ofertar o vender 11 na página 20 na точноani mas filha aulas né gente mentira mais umaервidade aí gente você vai fazer sou fácil ainda quando costura aqui olha que eu Olha, ensina como pôr a linha na máquina E Maria ensina como montar, não é? Eu vou tentar aprender sozinha, gente Se eu não conseguir, eu acho que vou pagar umas aulas de costura O que vocês acham, gente? Quem tem essa máquina? Quem tem essa máquina ajuda a minha mãe, tá bom? Quem tem essa máquina ajuda a minha mãe Quem tem essa máquina me ajuda com dicas de como essa máquina Eu comprei assim, gente, pra facilitar o transporte Vai que eu costurar mais fácil, não é? Vai que eu não consiga aprender sozinha Porque daí não precisa comprar mais uma meia novinha Pra não gastar dinheiro e fazer assim com agulha E fazer bichinhos, né? Com meia, é isso que a gente vai fazer Coelho, roupas E essa roupa ia estragar Consertar os roupas Mas e essa? Mas e essa máquina? Mas ela pode costurar qualquer coisa? Qualquer coisa, a gente costura com essa máquina Gente, essa máquina, eu acho que ela é muito boa Tem um zigue-zague aqui, ó Será que dá pra bordar? Quem sabe? Tem um zigue-zague aqui, ó Eu não tenho nem noção, gente Eu sei que veio umas... Agulhas 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 Umas coiseiras, ó Muito legal, gente É isso Mamãe Mamãe Você sabia? Que ela vai assim Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Quem tem essa máquina Já fez algum tutorial Como usar ela Deixa linkado aqui Que eu vou ter o maior prazer De ir lá assistir o vídeo de vocês Para me aprender a costurar Ela deve pesar uns 5kg Facilita pro Eu amei, minha mãe Vou fazer um teste, gente Tentei pôr a linha A linha de baixo Já veio Vamos ver Que eu fiz certo Mas vamos lá Minha primeira costura Ai, meu Deus Tô com medo Filho, vai pra lá Eu vou ficar aqui olhando Tá bom Eu quero ver Ajuda a mamãe E no próximo vídeo A gente vai mostrar Costurando Tá E montando ela Então tchau isso Então tchau pessoal Se inscreve no canal E dá aquele joinha 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 E dá aquele joinha